Depois de dois anos sem realizar reuniões itinerantes, o projeto Assembleia em Ação foi realizado em Santinês na manhã desta sexta-feira. O programa tem o objetivo de aproximar a Assembleia Legislativa do Estado ao cidadão maranhense, levando conhecimento e informações das ações do Parlamento a diversos municípios do Estado. Participaram do encontro vários deputados estaduais, prefeitos da região e vereadores de algumas cidades do Vale do Pindaré. Durante a reunião que foi realizada em uma casa de eventos de Santinês, os deputados ouviram as demandas das autoridades da região. Todas as solicitações feitas durante a sessão serão analisadas no sentido de buscar soluções. Alguns deputados estaduais falaram da importância de ouvir as autoridades locais, buscando uma maior aproximação e conhecendo de perto as necessidades das cidades maranhenses. É um projeto de extrema importância, o Assembleia em Ação, que visa esse contato mais próximo com os vereadores, com a população. O vereador é o primeiro contato que o povo tem com a política. Está mais próximo, está ali na rua, está no bairro, está na cidade. Então, fazer com que o vereador e o deputado estadual, que tenham um compromisso em todo o Estado, em todos os 217 municípios, é fazer com que a gente conheça mais de perto a realidade das pessoas, quais são os problemas e unam forças para resolver. E através desse fortalecimento, com informações, com a presença inclusive da Assembleia, com o presidente Otelino à frente dessa grande caravana, você vê uma grande movimentação inclusive da classe política para debater os destinos do Estado, mas debater também os destinos de cada região e dentro desse debate construir propostas que a gente possa levar para a Assembleia, para debater e apresentar como projeto de lei para fortalecer os interesses da população do nosso Estado. É importante porque promove a interiorização, a integração entre câmaras municipais e Assembleia, como também entre a sociedade. Esse é o objetivo, fazer com que a Assembleia fique mais próxima da sociedade. E nós voltaremos para São Luís certamente conhecendo melhor a realidade da região, de cada município, ouvindo sugestões de quem aqui participa do evento, os vereadores, prefeitos, representantes da sociedade civil. Enfim, é um momento de encontro entre os deputados estaduais e a sociedade. O prefeito Felipe dos Pneus falou sobre o evento realizado no município. Ele destacou a participação dos parlamentares da cidade, que apresentaram algumas demandas para os deputados estaduais. Nós provocamos esse momento, a Assembleia em Ação, para que possa compartilhar conhecimentos tanto da Assembleia Legislativa como da Câmara de Vereadores. E o principal, levar a realidade de toda a nossa região para a Assembleia Legislativa. É muito importante a presença dos vereadores aqui da nossa cidade, onde eles possam levar as demandas deles também para os deputados, e que eles possam ter um olhar diferente para a destinação de emendas parlamentares para a cidade de São Luís. Os vereadores Josino Catarino e Marquinhos Correia falaram da importância do evento para o município de Santo Inês. A gente está vivendo um dia de aprendizado, de troca de experiência, do processo legislativo em si, com palestras, com entendimento de como funcionam as casas legislativas, tanto a nível estadual como a nível municipal também. Também é um momento de nós, vereadores representantes da comunidade, de fazermos também as nossas reivindicações, as nossas solicitações, o que realmente o nosso município de Santo Inês necessita.